Olá a todos, eu tenho um caso aqui de um instrumento muito simples e é um problema bastante simples e que me gerou dúvidas se eu deveria ou não gravar um vídeo e editar sobre esse problema e sobre como resolvê-lo, porque é uma coisa bastante simples que beira o ridículo, porém nós temos que considerar uma coisa e foi esse motivo que me levou a gravar um vídeo só por causa desse problema simples. Aquilo que é um problema simples para um luthier não necessariamente é um problema simples para o músico ou professor, enfim, ou muitas pessoas que dão aula por caridade, por boa vontade, por algum motivo pessoal e que pode se deparar com esse tipo de problema e que realmente não sabem resolver. Por isso eles recorrem a um luthier considerando que todo o problema de um instrumento simples, por menor que seja, deve ser um problema que deve ser resolvido por um luthier. A primeira coisa que eu digo é que não, uma das minhas intenções com esses vídeos é dar instruções para que os próprios professores de música, os próprios músicos possam resolver grande parte dos problemas ou ao menos ter consciência sobre aquele problema na hora de levar para um profissional e julgar se de fato aquele é um problema que deve ser levado para um profissional especialista e ter ideia do valor cobrado por aquele profissional. Uma segunda intenção, e eu nunca escondi isso, é que os próprios músicos, os próprios professores estejam estimulados a aprender luteria básica e eventualmente poder praticar profissionalmente essa luteria. Isso daqui é um serviço que poderia muito bem ser resolvido em dois minutos pelo próprio professor de música. Por isso eu resolvi gravar um vídeo, porque aquele problema que pode ser de um professor, de um músico, também pode ser de muitos outros. Como não existe pergunta tola, também não existe uma situação tola que não caiba uma explicação conveniente que possa ser universal, que possa valer para os outros também. Como vocês podem notar aqui, eu tenho um instrumento que a cravelha da corda lá passou muito para fora. Inclusive vocês podem notar aqui que o furinho da corda está para fora. Isso aqui estava gerando um desgaste absurdo na corda lá, não tinha corda lá que aguentasse sem romper. E o instrumento foi trazido para mim simplesmente para se fazer uma substituição da cravelha da corda lá. Mas quando a gente percebe olhando o restante das cravelhas, a gente nota aqui que o problema é ridiculamente simples. O que houve em algum momento foi uma troca das cordas, as cravelhas provavelmente caíram no chão e a ordem dela simplesmente foi alterada. A gente nota inclusive que a cravelha da corda Mi, ela está muito para dentro, ao contrário da corda lá que está muito para fora. O problema é ridiculamente simples, mas convém dar essa explicação exatamente para que aquele músico que trouxe o instrumento para mim não caia nas mãos de algum profissional mal intencionado que sugira a substituição das quatro cravelhas, já que já estão todas desajustadas, enquanto que é simplesmente uma recuperação da ordem inicial das cravelhas. O custo disso por um músico seria zero. Bastaria ele mesmo proceder em casa com essa avaliação e trocar as cravelhas ele mesmo. Eu não precisaria nem ter perdido seu tempo trazendo para um luthier. E digo mais, como vocês podem notar aqui, o problema com a cravelha da corda ré e corda sol é o mesmo. É só inverter essa ordem e tudo vai dar certo. Nem vou levar isso adiante. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. E quem não compreendeu, resumo no seguinte termo. Muitas vezes um problema simples pode virar grande quando a gente não compreende e pode custar caro. Bastaria você compreender um mínimo de luteria e resolver você mesmo. Se você quiser aprender mais luteria comigo e conteúdos similares a esse, um conhecimento simples e às vezes conhecimentos um pouco mais elaborados, assine o meu canal agora de novos vídeos. Até breve e um abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.